Sobe no cavalo do pai Vai, 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 vai Cuidado, cuidado, cuidado Que a noite é uma criança É, machuca Oh Opa, opa Lagou Ih, o que aí, irmão? Boa, boa não Eu falei ir porque eu lembrei do Casimiro, entendeu? Ah, tá Atira Calma, tá tocando Você tem que parar de tocar corneta, cara Pelo amor de Deus Isso aí tá prejudicando sua vida Caramba, que que é isso? Tá vendo? O cara embrasou Nossa, velho Ó Ó Obrigado, tá tocando a corneta aí Ah, legal É, ainda bem que, né? Cara, eu quero meu livrinho de magia Olha ele na frente Vou atrás mesmo, se foda Mas eu vou mais Isso, faz uma direitola Não, aí é um dos Caralho, que é esses caminhos aí, mano? É, pra deixar eles confusos Ah, entendi Foda-se, pula Direita No meio Foda-se Tomei uma bala O cara te matou? Mano, eu tomei uma bala Foi literalmente uma bala Acho que o cara tava de 12, mano, sei lá Cadê ele? Eu não tô vendo Tá os dois lá dentro Eu acertei a cara no pé do cara Como ele não morreu Cara, acertei nos dois já Ah lá, foi isso aí que me matou Ah, foi a magia, mano E aí, mano? Vai rolar a morte aí? Só um minuto, só um minuto Matei um Densinho legal, ele mesmo O outro é mago O que você falou? O nome do cara é muito grande Fiquei tentando chamar ele Au! Nossa, velho! A magia é forte pra caralho, mano Nossa senhora Explodiu na minha cara, velho Ele tava morto também, esse maluco Nossa Ah, mano Quase Eu tomei uma magia na cara Tá louco, chato, que susto Ju Cabral, obrigado pelos dois meses Ju, muito obrigado Obrigado por renovar o pacto Muito obrigado Eu que agradeço Você trocou de cor, gente? Não tá mais amarelo Eu troquei Foi antes da gente ganhar Então vou manter Pilota aí, vai Não, pode pilotar Calma, calma 3, 2, 1 e fui Ah, é assim que você se sente Quando eu toco atrás de você, então Da hora Incomoda, né? Incomoda um pouco Só não vou mentir, mano Será que eu tô dando boost de velocidade de cavalo? Imagina Ó O que que isso acontece quando eu faço isso aqui, ó? Caramba Olha, é uma bandeira, mano Tá vendo? Eu pegando no mastro Aham, aham Você quer que eu fique com o mastro ou toque corneta? Não, pode ficar com o mastro na mão Ok Pra dar uma variada, já tocamos muito Posso fazer os dois se quiser Ah, não precisa não, mano Ah, tá Ah Não é Olha lá, cavalo, 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 cavalo Atrás, atrás Toma um Cavalo atrás, mas tá vindo diretamente atrás? Olha aí Não Não Caramba, caminho alternativo Eu lembro Por isso que a gente morreu Mas por que você tá fazendo ele de novo? Não, olha aqui Não é alternativo Pulei Também Nossa, peguei uma pistola muito bonita Que linda Eu travei Eu travei Ai, voltei Ai, voltei Cara, eu preciso do livro de magia que é quebrado Livro de magia do Harry Potter Olha os caras aqui Eu tô abrindo o baú, só um minuto Matei um, matei um, matei um, matei um Tô preso dentro do baú, tô preso dentro do baú Tô preso dentro do baú E acho que tá chegando outra dupla Eu tô preso dentro do baú Eu tô preso Ah, isso aí Cadê, cadê, cadê Aqui comigo, aqui comigo Ó Matei, matei, matei Tem mais um, tem mais um Não encontrou ninguém? Ah, não Não, matei todo mundo Matei todo mundo É que eu achei que... Boa demais O cara é um assassino Pega os kits aí O cara tava tretando entre eles, mano Eu fiquei preso dentro do baú, mano Muito perigoso ali Esse cavalo aqui Ó, tem livro de magia... Não, não tem, não Cara, eu tô com 78 balas Se acabar minha... 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 Minha munição agora Tem munição aqui, ó Ah, 70 e 70? Eu não consigo carregar Ó, tem aqui também Se você quiser Você não consegue carregar mais munição? Não, eu tenho 40 Acho que é porque eu tenho muita bomba e kit Quantas bombas e kits você tem? Eu tenho 3 bombas e 4 kits Eu também... Eu tenho 5 bombas, 80 balas e 4 kits O que você pode carregar tão mais que eu? Não sei, mano Ó, já vamos preparar aí o cavalo Ok É, ficar num grau já Nossa, Cap, e agora, hein? Vai Ô, cara... Cuidado que esse mastro é muito grande, cara É, mano... Ó Vou pegar o mastro também, ó Vamos fazer a guerrinha de mastro? Vamos, vamos Vai, ó... Eu não consigo virar meu mastro, mano Ai, travei, mano Cara, tinha que dar pra fazer várias notas, né? No trombone aí, cara Eu também acho isso Eu deveria... Não só uma Pra conseguir... Olha lá, o cavalo na frente Vou segui-los Vou segui-los Tá vendo que eu marquei? Tô, tô ouvindo Tamo tomante, tamo tomante Tamo não Eles explodiram aqui Eu vou chegar neles Eu vou chegar neles que meu cavalo é muito mais rápido Vai, vai Cara, se pá não vou não, viu? Os caras são bons Se a gente rebaixasse esse cavalo depois Aí ia ficar bom Mas é muito buraco aqui nessa pista aqui Não sei se vai ser bom não Mas ia ficar estilo Ah, ia ficar bonito Isso daí não... Nossa, meu cavalo tá muito lento É uma cidade zona, hein? É aí que a gente vai entrar? É, não tem outro carro aqui no caso É, a outra cidade no caso aqui Nossa, já quer entrar? Quer sair aqui? Quer sair aqui? Aqui o cara! Esse cara aqui! Morreu? Morreu 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 Aí, o outro aí! Nossa, ele tomou muita bala Atrás, atrás! Ah, não, é você Aqui, aqui no meio Ai! Mateu da magia Morri! Tem um de zoom Calma aí, calma aí Ah, não! Não é um de zoom não! Tem mais um! Meu Deus, mano! Não, fiz zoom não! São duas duas Caralho! Em cima! Tem outra na sua direita! Nossa, que arma é essa, cara? Minha arma é uma bosta E a dele era incrível O cara tava de arco O outro tava de AK, mano! Não, o de arco tava horrível Mas o outro de AK ali Me destruiu Que porra foi essa? Tava cantando Oh, onde é que cê tá indo? Opa! Tava me pôr da errado Bom que daí cê já adiantou aí, ó Ó, foi Pagou Nossa, agora vai! Nossa, agora vai! Tô chegando na cidade, hein? Tô chegando Quer dizer Tô chegando Ó o cara aqui! Eu já dei uma bala Eu já dei duas Tô chegando Mais ou menos Pra você! Por que cê não tá comigo, Alan? Onde é que cê tá? Eu tô! Tô dando tiro Morri! Eu também, cara! Tinha um cara no telhado! Não, cara! Eu não tava comigo, mano! Eu tava Eu atirei nas costas Do cara que cê tava trocando Só que tinha mais um Na sua direita E tinha um na minha esquerda Que eu morri por trás Pra variar, né? A gente chegou devagar demais A gente tem que ser mais rápido É que eu pulei antes do cavalo, mano Então cê tava mais na frente, mano Vai, vai mais rápido Que cê conseguir Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Quero ver aquele driftzão roxo, hein? Não, não, não Vai ver Vai ver Ó Ó Ó Ó Ó Dois em seguida Dois em seguida Dois em seguida? Vai ter um aqui Cê quer? Cê quer um aqui? Vai, vai, vai Cê quer? Cê quer? Cê quer um roxinho? Cê quer? Cê quer? Cê quer? Boa Tome, então Cê quer mais um? Cê quer mais um? Vai mais um, mais um Calma Calma aí que lagou agora, hein? Knights approaching, é mesmo Chegaram, chegaram Joguei granada Aqui na esquerda Joguei granada Tomou um Joguei granada Eu recarreguei sem querer Tomou Derrubei um Pô, tá comigo Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu demais, morreu Morreu demais Morreu os dois, hein? Que barulho é esse, mano? Ô, sniper É da hora de jogar, mano Ah, não gostei É que tem que acertar tiro, né, Cap? Tem que estar no esquema Um pouco levado Então era isso, então É Porra Bom Tá a hora, mano Tá a hora, mano Ó, ó Toma então, toma então É, essa cidadezinha mesmo Mano, eu não achei Nunca mais achei baú Calma, dá pra ir no telhado Às vezes no telhado Como é que eu subo ali nesse telhado? Olha, ó Esse é o problema Sim, o problema é Como chegar lá, né? Ó, a noite vai descair, hein? Vai descair? Caramba Aí, ó Subindo telhas Aí, ó Aí, ó Aqui Ó, ó Ó, ó Ó, o baú Ó Não tem nada, cara Fala pra você Imagina que você tava mentindo Vamos, vamos, vamos Que a noite A noite chegou Tô esperando o portão Tô chegante Tô chegante Tô chegante Só entrar no meu cavas Vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quer um roxinho? Quer um roxinho? Roxinho, vai Nossa Tô ficando demais Calando, cara Ai, mano Ó Mas é que compensou, hein? Olha Eu dei chute Com F dá chute Não sabia Caralho, dá chute mesmo Que que é aquilo ali? Ah, você pingou Eu pinguei É o que pinga também Aparentemente Opa, esqueci disso Tava testando os botões É, não Vem presta No seu tempo, tá? Ah, até melhor você Atirar na real Põe, sabe Ó, aqui já tava quebrado, hein? Uhum Passaram aí Tá vendo algum cavalo aí? Eu não Zero É o Balela? Uhum Meu Deus, cara Calma, cara Não adianta a gente chegar rápido, mano Ó, chegando lá Vamos Vamos Pô Vai Vai na direção de um prédio Assim, na esquerda Assim, a gente pula Tá ligado? Vai, ó Aqui na entrada Aqui, ó Ó, pronto Pronto Ó, tem Tem mago, viu? O mago é foda Lá em cima mesmo? Deu algum hitmarker lá? Tomou Um cara embaixo tomou Morreu? Não, só tomou Tomou de novo Tomou de novo Boa Tomou de novo Morreu Morreu, morreu Morreu Não sei se tem mais Deve ter Tem, tem, tem Tem mago Tretando Cadê o cara? O que é isso? É uma corneta Tomou 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 Matei Morreu, morreu Tem mais um Tem mais um, viu? Eu acho Não, tem não Tem não Tem não Tem alguma arma com vampirismo aí Aparentemente Cara Você vai pegar o livrinho? Pega o livrinho aí O livrinho é quebrado Se pegar eu e você a gente ganha Mas eu quero ir de sniper Peguei o livrinho Falta uma sniper roxa Uh Puxei a sniper roxa Não sei o que ela faz Eu dropei essa roxa Tinha alguma arma com vampirismo aí Aparentemente Que vai treinando a vida Não sei qual que é Drenando a vida Ah, tem uma pistola aqui em cima Que parece ser ela, hein, mano É Tá drenando a vida aos poucos Pô, queria munição Não tem mais nada Aqui, achei Tô sentindo vitória, hein? Zicou Não sei o que, hein, cara Não sei o que, tem que ter confiança Vamos, 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 vamos Nosso cavalo tá na grama, né Dois anos até tirar ele dali Ah, mano Faz a manobra aí pra mim Faz a baliza aí Só um minutinho Você é pilota? Você é pilota? Piloto, né Então vai, então vai Gostou dessa escorregada? Caralho Essa daí Ó Ó Gostou? Que isso? Gostou? Gostei, 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 gostei É, pô Muito Ó Não, tá impressionante Isso daí, viu 50% açúcar 50% mel Ó, daí é muito doce É doce mesmo Pô, ó Deixa a capa Esse livrinho É forte, viu, mano Não, vou dar bala nos nil Dá bala nos caras Mano, é atira de longe Porque ele atira, sei lá Uns cinco bola de fogo E queima o cara, viu O cara tá andando por Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar Vai ser onde? Vai ser na praia da barra Ali, ali Puta que pariu Tava cantando Atira O que é esse negócio vermelho? Ah, é meu dano? É minha arma que faz isso? É O que é isso daí faz? Eu faço daí Tá Tá meio ruim aqui, viu Lago Ah, não Eu percebi Fica tranquilo, mano Pelo tempo aí A gente já chegou no castelo Será que a gente foi o primeiro? Cara, às vezes só tem a gente no jogo Pode ser também Não, tem o cavalo lá em cima Viu? Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Talvez eles estejam Marcando pra matar a gente Prepara Vou descer Vou descer Desci 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 também Vou com você Vou com você Direita, direita tem cara Tô vindo Tô vindo Não sei se tá em cima ou embaixo Tá em cima Vou meter uma grana aí Pau Matei o cara Matei o cara Nossa, o cara me matou Nossa, matou, matou Tô recuando Tô recuando Tô lá pra baixo Volta, volta que eu te curo Vem, 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 vem Para, para, para Não segura aí Só aperta Ah, é só aperta Vai pegar as armas Vai pegar as armas Vai pegar as armas Vai, vai, vai Vai pegar as armas lá em cima Tô curando, tô curando Eu perdi meu livro Então, você perde Vem pegar Por isso que eu tô falando Vem pegar aqui em cima Tá aí, tá aí Os caras pegaram meu livro Não, não Tá aí, tá aí Pega, pega, pega Pegou? Pegou? Peguei Tomou, tomou Tô dando a volta por trás Atrás Ah, eu tomei por trás O cara deu a volta Toma São duas equipes, hein Cuidado Você conseguiu me reviver Vem aqui, vem aqui Acho que tem vindo aqui Não quero te travar, mano Não sei nem se trava, mas Ó, ó, reviveu Reviveu, reviveu 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 Atrás, Capi Vem Um livrinho ali Eu vou pegar já É, os caras vão Ganhar, hein Tô sem vida Morreu um Morreu um Vai, vai, pega o outro O outro tá aqui dentro Tá aqui, tá aqui, tá aqui Dei dano ainda, não sei Eu vou pegar o livro Olha o outro Eu não tô com muita vida não, hein Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Dois, 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 dois Acertei na cara dele, ele morreu Então embaixo, embaixo Tomou Onde tá? Embaixo Tomou de novo Vai, vai atrás dele Que eu pego ele aqui embaixo Se descer Tá em cima, tá em cima ainda Tá correndo louco Acho que tem mais um Tomou de novo Tomou de novo Tomou de novo Tá morto, tá morto, tá morto Tomou, morreu Pega, pega Pega a rosa, eu te protejo Ah, tem mais um, hein Vejo ninguém Escape, é nosso É nosso É nosso É nosso Aêêêê Agora é você Tá me devolvendo Tá sem jeito Obrigado Ai, que fofa E aí, quer mais saideira ou...? Ou a gente vai por coisa lá. Ah, vamos saideira, vamos saideira, saideira. Quer dirigir? Ah, desculpa, tava ali no chat aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, até você me desconcentrou, cara, tava no... Tava focado aqui, cara. Nossa, mano, foi muito rápido. Aí, ó, agora você... Porra, cara, aí... Ó, iiii, tem um cavalo ali na frente, hein. Azaro deles. Azaro deles, né, mano, mesmo. Não sabem quem está prestes a invadir essa cidade, né, mano? É. Opa, fiz aquela rota confusa. Ele fez a mesma rota, mano. Fiz a rota pra... E já deu errado. Quando você for descer, avisa, hein. Desci. Os caras já tão comendo nós. Tá comendo ninguém? Meti uma granadinha pré-granada. Meti outra pré, meti outra pré ali. Dei dano, não sei se foi neles ou em mim. Tem um cara no telhado! Tomou três, tomou três. Morreu! Matei, matei, matei. Acabou, acabou, é nosso. Puta, que pariu, velho. Nossa, que bala que o cara tomou, mano. Tá tirando quem? Tá testando essa arma. Era essa ou é a do cara que é azul? Eu acho que era a do cara que é azul. Você pegou um revólver azul? Hum, não. Ah, não, é desse cara que mata. Peguei agora. Beleza, matei, na moral. O que é que esse revólver azul faz? Vai me dar, vai me dar. Óbvio que não. Ó os caras aqui! Cap! O cara é um bote, mano. Tem sim um legal. Morreu. Ah, ele! Eu matei ele da outra vez. Ó o amigo tocando corneta. Mata o corneteiro, mano. Porra! Ah, tá aqui, ó. Ah, ele tá só tocando corneta. Ah, não! Ah, é o Spring, mano. Na moral, o Spring. Enche o saco, cara. Nossa, cara. Pô, mano. Os caras vieram cornetando nós, mano. Pô, mano. Cavalo, cavalo. Cavalo tá na grama, cavalo tá na grama. Tira o cavalo da grama, senão pode manchar, mano. Hã? Ah, aprendi a escrever, mano. Caralho, mano. Escreve alguma coisa aí. Olha pra cima. É, eu vi, eu vi. Ah, eu tô tomando dano do frio, porque eu sou imbecil. Sim, exatamente. Não tem outro motivo. Vem aqui! Calma, cara. Vem, cara! Calma, tô chegando! Vem logo! Vai, 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 vai. Ah, você me chamou tanto pra isso, pra bater a cabeça na parede. Eu esperava que você ia ser mais maduro e não ia falar sobre, tá? Mas aí você falou, então. Sem necessidade. Opa! Você quer pilotar? Você quer pilotar? Tá meio difícil. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Tá difícil, mas nada é fácil. Balança o mastro aí, que é pra... Pra me animar. Não, eu tô com o mastro elevado aqui na mão. Ó! Cara, mas daí, pelo amor, né? O que é isso, mano? Calma aí, só um minuto. O cara foi reto na curva. Pareceu o Verstappen. Mentira, né? Se for o Fórmula 1... Ah, foi o Hamilton que foi uma... Ah, tá. Uma vez que ele aqueceu demais os freios. É... Entendi, mano. Assiste o Fórmula 1, cara. É mó legal, mano. Eu acho insuportável. Posso falar pra você? Cara, assiste pelo menos a série da Netflix, que é bem boa. Então, isso daí eu ouvi falarem mesmo. Será que eu assisti a série da Netflix? Apesar de ser da Netflix. Eu... Eu acho que você é hype, acho que você é hype. É? Talvez não, porque eu acho que você é meio impaciente por essas coisas. Não entendi. Não entendi. Fura, porra! Depois a gente briga. Essa cidade aqui é muito peligro. Não vejo ninguém. Acho que a gente é o primeiro a chegar. Caralho, será? É nada. Essa bomba aí foi de quem? Foi minha. Ah, tá. O que que tem aí no segundo andar? Já vamos pegar o High Ground. Porra nenhuma. Não gosto muito dessas Glock, não. Cavalo? Não. Não, você tá vendo cavalo, louco? Não, ouvi. Não se ouviu. Nossa, nunca vi essa cidade vazia. É. Mano, eu queria... Posso falar pra você o que eu queria? Ah. Baú. Não? Não vejo. É. Porra, abri. Acho que um baú eu abri. Dois, talvez. Ah, lá no... Tem uma cidade que eu sempre tava pegando baú. É, acho que a gente tá indo pras cidades erradas, né? A gente tem que fazer a curva e ir pra uma cidade mais interessante. Tipo, mercado tem baú cipar, mano. Ah, cipar é isso? A gente tá... Ah... Ah, vamos pro mercado. Vamos jogar mais um pra ir no mercado. Para... Ah, bom. Porra, eu queria abrir uns baús. Cadê o mapa? Ah, não vai chegar mais ninguém. Pode estar em posse. Não dá pra dar dedada no mapa. Ah, é pra controlar. Dá pra controlar o mapa. Que impressionante. Ah, olha. Você segura o botão direito? É. Ah, incrível. Vai que tira o mapa. Oh, Neymar, Neyaj. Aí, vai, 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 vai. Pilote aí, pilote aí. Vai, 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 vai. Você deixou o cavalo na grama, cara. Cara, ele tem que comer também, né? Ah, tá. Ai, 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 ai. Parece minha avó no celular. A animaçãozinha deles dando dedado no mapa. Calma, Cap, eu juro que eu posso explicar isso daqui. Nossa, eu vou mijar na calça, eu juro. Depois desse jogo eu preciso sair correndo e dar uma mijada. Cara. Isso não é normal, hein? O negócio aí de mijar na calça. Eu bebi metade de um litro. De dois litros, significa um litro. Olha o cavaleiro na frente. Onde? Na frente. Ai, mesmo, olha lá. Não, por quê? Foca na estrada, cara. Tô focado, cara. Vou intimidar. Multitasking aqui. Caralho, o cara meteu o deslize que eu nunca vi antes, hein? Cara, esse bairro do Half-Life. Segura. Noooosss. O cara meteu. Ficou bonito, hein, cara. Ficou bonito. Ainda bem que o Dino não tá aqui. Vai, vai. Opa. Tô sem arma certa. Matei um. Matei um, matei um. Mata o outro. Tá morto, cara. Ele vai reviver o amigo, hein? Vai ser um problema no futuro. Vai ficar de noite já, já. É verdade, né? Nossa, ó. Ó. Vamos lá, mais uma rosa. Pra uma bela donzela. Vou entrar pra uma direita aqui. Vem com o pai. Vamos junto. Pô, aqui tem uns baús no segundo andar, hein? Vou tentar chegar lá rápido. Vou pegar essa munição. Porra! Pega aí, pega aí. Aqui, cara, aqui um cara... Ai, é fantasma, porra. É fantasma? É fantasma? Não sei. Ó, o cara aqui. Correu. Chucking e Chinking. Nossa, é muito fantasma. Essa pistola aí é ruim, tá? Essa do Energizer aí. Eu não gostei. Ah, cap. A Rosão desceu ainda. Aquele cara ali! Fantasma, cara. Que porra, tá os dois juntos? Eu tava revivendo! Não aconteceu nada, caralho! Porra, morri, velho! Me revive. Onde você tá? Calma, eu tô tomando. Tô no saguão aqui. Onde que é o saguão? Vem aqui. É você. Nossa Senhora, mano! Ah, velho! Não era fantasma, mano. O cara tava sendo revivido pelo amor. Calma, calma! Eu não consigo raciocinar. Dois minutos. Tá bom. Porra, é verdade. Pô, o que que acontece no final se um dos dois morre? E daí só fica um... É, tá lá no final, pá, um morreu. O que que acontece no final? Ah, não. O outro volta vivo. Por que que eu tô dirigindo? Por que... Por que... Porra, porra, é... Você fez aulas de drift aí que eu fiquei sabendo, né? Nossa... Tá bom. Já pensou em fazer umas aulas? Hã? Já pensei, Cap. Já pensou em botar o... Os carros lá na... Na pista? Já pensei, Cap. Mas não dá coragem, né? Puts, não dá, mano. É. Né? E se estragar, mano. É. Já pensei em botar um polinho, cara. Mas, pô... Puts. Nossa, tô morto! O cara aqui atrás, cara! Caralho! Tô morto! Mata ele! Segura, mano. Caralho! Cara, eu vou pular no cavalo! Eu vou pular no cavalo! Pulei! Pula! Pular também! Caralho, é guerra! Ai, eu morri! Caralho, velho! Não, não foi. Sniper, eu tenho certeza. Não, certeza. Qual que era o nick deles? Ah, era... Furi. Oxi! Missed my... Oxi! Eu tava... Eu escudio saudades. Aí, vai. Eu vou indo que eu acho que vai dar tempo, pô. Ah, tá. Agora eu aumentei, pô. Alta música. Ai... Nossa, mano. O cara pulou a pedra, velho. Que isso, mano? Pô, vendo esse cavalinho aqui, sabe o que deu saudade de jogar? Hum. Red Dead. Pior que esse jogo aí dá vontade de jogar todo dia. Você não pilhava um multiplayer? Cara, nunca joguei. Sério? Mó divertido, cara. Eu joguei... Eu joguei uma vez. Foi muito divertido. Sério? Daí eu crio um personagem e eu escolho o que eu quero ser? Ah, sim. Eu joguei com o Bich, mas o rapaz lá que já tinha um monte de coisa liberada já no jogo. Então ele tinha um bar e tudo mais. Calma, dá pra ter bar? É. Ele tinha um... Ele tinha, tipo, um bar subterrâneo escondido. E daí foi muito engraçado, mano. Foi muita coisa engraçada. Sério? É. Parece mesmo. Eu quero ter um bar agora. Vamos jogar e eu... Vamos comprar um bar? Eu jogo. Ó, 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 ó. Tem uns caras jateando, né? Os caras vindo atrás, os caras vindo atrás, os caras vindo atrás. Vamos ver aqui. O cara tá vindo atrás de mim. É, eu acertei um aqui. Tá quase morto. Ai, tem outra dupla. Outra dupla. Outra dupla. Nossa, acertei ele e morri. Foge, foge das duplas. Foge das duplas. Tô aqui dentro, dentro da cabana. Calma, calma, calma. Tem gente me dando tiro. Ai, eu tomei na rasca. Ah, eu tomei tiro de dois. A saideira não valeu aí, não, né? A saideira a gente tem que ir até o final. É, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chegou muita dupla, mano. Que isso, cara. Ó o tanto de tiro. Você tá ouvindo? É, não. Chegou muita dupla. Chegou muita gente. Não, eu vou mudar minha cor então pra amarelo. Então, pronto. Você tem o strap? Você tem o e-fit? Tenho o ring e-fit. É, ring e-fit. Usei um total de quatro vezes. É, eu também. Nossa, maltinha. Por que que você fez isso? Por que que ele fez? Cara, ele mandou uma imagem aqui, mano. Traumatizante. Traumatizante. Ele mandou no Discord, mano. O Fao vestido de Lula, Molusco. É, como é que você sabe, mano? Você tá vendo? Eu que eu imaginava. Porque foi o... Algo traumatizante que eu vi hoje. Então, foi horroroso. É mesmo? Foi isso mesmo. Nossa Senhora, mano. Você viu que eu não precisa falar. Eu nem falei, porque eu já sabia o que que era. Pra você ver como... É traumatizante, né? Pra você ver o nível. Tem esse cara na frente, hein. Tá tudo quebrado. Não, vambora. Vambora. Pior que no ult, eu tinha pegado a magia. Puts. Né? Cara, é o que eu tô jogando aqui, ó. Vem a bomba agora. Nossa, caguei tudo. Puta, fiquei nervoso. Tá um nearby. Vou ir por aqui, hein. Fui pro lado errado. Fui pro lado errado. Nossa, os caras já estão ali. Alan, tá mutado. Calma, cara. Cadê os caras? Cadê onde? Acho que em cima da torre. Vou subir. Eu tô subindo, eu tô subindo. Tá subindo por fora? Eu tô subindo por dentro. Eu tô subindo por fora, mas eu tô invertendo. Vou chegar por cima. Calma, segura, segura, segura. Jogaram a granada. Tem outro na direitinha ali. Ai. Ai, tem um aqui. Acertei. Você subiu? Matei um. O outro aí. Caiu. Tomou, não morreu. Dropou tudo, dropou tudo. Dropou, 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 dropou. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Matei. Boa, Cap. Boa, boa. Que isso aí que eu peguei, mano? Nossa, o outro tomou uma bala, coitado, parça dele. Ficou os itens dele lá, né? Vai lá pegar ou eu vou ficar aqui embaixo. Tem que ser onde eu matei o cara, falar a verdade, mano. Ah, foi aqui em cima? Por que eu matei o amigo dele? Foi lá em cima. Deve ter sido aqui mesmo. Cara, não tem escudo, né? Ó, tem um macaque aqui embaixo, hein? Vou pegar. Faz tempo que eu não jogo de AK. Ah, pega. Joguei só uma vez, né? No caso. Ó, vai ficar de dia, hein, Cap. Cadê nosso cavalo? Você quer dirigir? Ah, você que sabe. Não, dirige você. Você tá mais no game. Vai, vai. Vai, vai, vai. Prefiro ficar com pau na mão aqui. Boa, melhor. Uhum. Se quiser tocar uma corneta aí pra mim... Só toco, claro. Boa. Tá precisando disso pra me expirar. Atira, hein? Eu não tô tocando corneta. Caralho, hein? É, mas decide o que você quer, né? Ou você quer que eu atire, ou você quer que eu toque corneta. Por que que você seja útil. Olha essa velocidade, irmão. Caralho, ó o cavaleiro. Ó o cavaleiro na direita. Uh! Tá alcançando, tá alcançando? Mas não, não, não. Você tá mais velhosa. Acabou minhas bombas, viu? Eu tô com a AK na mão. Ah, porra! Ah! Você é o caminho, Cap! Não ri, não. Vamos chegar na cidade desses deles. Vai, vai, vai. Eu dou palado no começo. Ah, tá, tá. Despulei. Dropei, dropei. Poram pro outro lado. Eles mudaram. Eles desceram, eles desceram também. Desceram, desceram. Vou entrar, vou entrar na cidade. Nossa, o cara tá de arco e flecha. Me acertou, quase matou. Ih, tomou. Um foi, um foi. Matar o outro. Cadê o outro? Correu. Foi, 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 foi. Nice, nice. Nossa, ele me deu muito dano com a... Com arco e flecha, mano. Nunca joguei de arco, mano. Quase num hit só. Olha os itens dos caras. Tem uma granadinha. Será que eu puxo um arco, mano? Eu nunca joguei. Cara, eu tive sérias dificuldades. É. E tem que acertar, né? Então. Aí é meio difícil. É difícil mesmo, mano. Tem uma sniper aqui em cima. Não, eu já joguei bastante com a sniper. Eu não sei se eu quero. Ah, vou pegar, vai. Vou me arrepender, provavelmente. Granadinha. Pronto. Não, dirijo você que você tá muito rápido, mano, na direção. Tá bom. Eu tô impressionado. Não posso pegar mais do que 14 balas com isso aqui? Não sei se eu gostei disso. É sniper? Ué, eu já tive mais de 14 com ela. Não tive, não. Vou pegar a shotgun. A shotgun que você já usou? Já. Não, eu morri. Ó, vai ficar de dia, vai ficar de dia. Somei. Aí, boa, boa, boa. Cartela, hein? Esse daqui é a saideira oficial, então, hein? Chegar, é mesmo no castelo. Deu errado. É, aí deu uma... E aí, boa, boa. Tô na frente dos caras, hein? Não. 100 por 100. 100 por 100. Ai, eu fui pro lado errado. Agora eu vou ficar pra trás. Nossa, agora os caras tão chegando. Tão chegando, tão chegando forte. Nossa! Tô dando bala. Errei todos os tiros. Acertei os dois. Ai, caralho. Calma aí que deu errado aqui, viu? O que aconteceu, cara? É, eu me desconcentrei. Acelera isso. É, eu tô parado. Matei, matei. Tem outra atrás de mim. Tem outra atrás de mim. Acertei a granada. Nossa. Por que ele tá invisível? Matei, matei. Boa, jogou. Matou mesmo? Matei. Eu usei o item dele, então. Não sei, velho. Tá tudo estranho. Tem uma cara aqui. Ai, tá pra entrar na parede, mano. Que que é isso? Por isso que eu tô tomando o tio do além. Ah, tem item aí. Tem kit médico? Tem, tem, tem. Pega isso. Vambora daqui. Vambora, vambora, vambora. Tô atrás, né? Vou dirigir aqui, né? Já tamo aqui. A gente já tem cara lá? Não, não. Não vejo cavalos. É, é, é. Vamos esconder o nosso pra ninguém saber. O que esconder, mano? Vambora. Não dá pra andar mais com o cavalo. Acho que tem cara vindo, hein? Tô, ouvi, ouvi cavalo. Aqui, aqui comigo. Atrás, atrás. Caralho, machucou muito, machucou muito. Machucou muito mesmo. Ai, morri. Vamos, 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 tomo hitmarker. Ele tá com a glock em que do demônio. Nossa, cara. Essa arma era do capeta, velho. Cara, eu peguei um livro que não era de fogo igual o meu antigo. Ele era muito estranho. Não, mas tá bom, né? Ah, tá bom, tá bom. Foi bom. Ai, ai. Nossa. Você tá bem? Que que é isso, cara? Foi atacado por alguma coisa? Porra. Você tá bem? Alan? Você tá vivo? Alan?